A indústria brasileira de motocicletas registrou, em abril, 1.479 unidades produzidas de acordo com dados da Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares a Abraciclo. Este volume representa a queda de 98,4%. No acumulado do primeiro quadrimestre foram fabricadas 299.078 motocicletas, redução de 18,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em abril, a categoria mais comercializada no atacado foi a Street, com 2.412 unidades, representando uma queda de 94,4% em relação ao mesmo mês de 2019. O segundo lugar ficou com a Trail, que teve 1.243 motocicletas comercializadas. Com 449 unidades comercializadas, a Scooter apareceu na terceira posição do ranking. Com 145.459 motocicletas comercializadas, a Street é a categoria líder no Brasil com 51,5% do mercado. Os emplacamentos também registraram queda acentuada em abril. Segundo o levantamento do Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan, analisado pela Abraciclo, foram licenciadas 28.248 motocicletas, significando um recuo de 69,7% na comparação com o mesmo mês de 2019. Os períodos de funcionamento, disforme das concessionárias e dos detrês nos estados pelo país afora, ao longo de abril, causaram variações atípicas dos números de licenciamento. Um exemplo claro desta situação foi o volume de emplacamentos registrados no estado de São Paulo, tradicionalmente o maior mercado no Brasil. No mês passado, foram emplacadas somente 291 motocicletas, ou cerca de três vezes menos do que o estado de Sergipe, com 1.036 emplacamentos. O mercado paulista ficou atrás do Acre, com 483, e Alagoas, com 388 emplacamentos. Desta forma, o ranking de licenciamentos por estado foi liderado em abril, por Minas Gerais, 4.361 unidades, seguida pela Ordem por Bahia, 3.803 unidades, Pará, 2.379 unidades, Santa Catarina, 2.246 unidades e Mato Grosso, 1.899 unidades. Mato Grosso, 1.899 unidades e Mato Grosso, 1.899 unidades.